A história de superação de deficientes visuais brasileiros, a maioria aqui do sul do estado, virou tema de filme. Também produzido por um diretor catarinense, o cineasta de Uruçanga, Ivi Goulart, que hoje mora em Nova York, nos Estados Unidos. O longa, além da luz, já passou por vários países e agora poderá ser visto pelos catarinenses, né Fábio? A primeira exibição está marcada para sábado em Florianópolis. Uruçanga e Cristiúma também estão na rota. Uruçanga, dia 5 de dezembro e Cristiúma, dia 9 de dezembro. O filme já recebeu prêmios e mais do que uma obra da sétima arte, é uma lição de vida. Não pode entrar. Aí falei, não, isso aqui não é cachorro, isso aqui é um cão guia. Aí, sim, mas não pode, animal não pode entrar. O filme Além da Luz mostra a realidade de sete cegos brasileiros, cinco deles de Santa Catarina. Contar histórias como essas foi um desafio. Imagine você, como cineasta, ter a responsabilidade de fazer um filme sobre deficientes visuais na qual nunca eles vão ver. Então, eu fui fazer um filme e buscar o quê? O áudio como prioridade nesse projeto. O longa usa a técnica da audiodescrição. Tudo o que acontece na tela é narrado, para que o cego possa entender cada detalhe do que se passa. Imagem desfocada de uma mão colocando folha numa máquina de datilografar em braile. O filme hoje tem um áudio todo cuidado para que o deficiente visual seja inserido na sala de cinema ou na projeção em casa no DVD. Porque é justo fazer um trabalho sobre deficientes visuais e não inseri-los como público. O filme Além da Luz já rodou o mundo, recebeu prêmios em Pequim e no México. Mas, para o cineasta, é a mudança no jeito de perceber a deficiência visual o maior mérito do longa. E lá eu ouvi, na Embaixada do Brasil, onde o filme foi exibido, para os deficientes visuais da República do Menin, que eles tinham que assumir essa identidade. Que eles têm que assumir a bengala e assumir que eles são cegos. Que é o primeiro passo para que eles tenham a independência como pessoas. Junto com a experiência dos deficientes brasileiros, Além da Luz, resgata a história do criador do principal sistema de leitura e escrita para cegos usado no mundo. Ele abriu as portas do conhecimento a todos aqueles que não enxergam. Porque lá em 1800 e pouco, o pai de Luiz Braille já ensinou o alfabeto para o filho, para o menino de 3 anos, cabecinhas de prego. Imagine, a educação já naquela época transformou uma criança, desenvolveu uma metodologia. Imagine no tempo de hoje que a gente tem informática, telefone. Toda essa tecnologia tem que estar à disposição do deficiente visual. Além da Luz, vai rodar em várias cidades de Santa Catarina. Para o diretor, que também já trabalhou como ator em teatro, televisão e dirigiu oito curtas, a expectativa é de que o filme possa ir muito além de uma experiência de arte. Transformação e mudança numa sociedade muito preconceituosa. A gente só consegue enxergar, a gente não vê. O que falta é somente uma coisa. É respeito pelas pessoas no meio que a gente vive.